Nos termos do Decreto Distrital 43056, 2022, regulamenta a Lei Distrital 6138, 2018 Código de Edificações do Distrito Federal, COE, DF, é correto afirmar que as edificações de uso institucional e de uso industrial devem obedecer a parâmetros edilícios previstos na legislação específica dos órgãos competentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 148. As edificações de uso institucional e de uso industrial devem obedecer a parâmetros edilícios previstos na legislação específica dos órgãos competentes.